A médica Nise da Silveira foi a única mulher em uma turma de 157 homens a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia no ano de 1931. Na ditadura de Vargas, Nise foi presa por ter livros considerados comunistas. Ela ficou afastada da medicina e quando retornou, discordou das formas de tratamento da época. Nise foi aluna do psiquiatra Kau Jung e revolucionou a psiquiatria no Brasil ao mudar as técnicas de tratamento da terapia ocupacional. Nise da Silveira foi uma médica psiquiatra que utilizou a arte para se comunicar com os pacientes e os ajudar a interagir com. Porque passei pela prisão, eu compreendo as pessoas e os animais que estão doentes, pobres, que sofrem. Eu me identifico com eles, sinto-me um deles.